Bom dia, amigos! Bom dia, nono! Bom dia, nonos! Bom dia, queridos! Basta um sorriso e ganha um abração do fundo do coração. Bem, pessoal, bom dia, então! Nós vamos começar hoje, nessa terça-feira tão linda de sol, nós vamos começar a uma materinha nova agora, tá? E eu quero essa matéria, eu vou dar um pouquinho diferente do que está na postila, tá? Porque na postila eles, como é que a gente diz, eles colocam tudo isso que a gente vai fazer junto misturado. Eu quero fazer tudo separadinho, porque eu acho mais fácil de a gente assimilar e guardar as coisas. Então, vocês vão ter como função copiar o que eu vou passar aqui, como se nós estivéssemos na sala de aula. E outra coisa, pessoal, quando eu fui na escola esses dias agora, buscar a postila do terceirão, eu notei que tem cadernos no meu escaninho. Eu acho que tem uns cinco cadernos lá, eu não sei de quem que é. Eu acho que qualquer dia, de manhã, eu sei que tem gente lá. Então, se vocês tiverem interesse em pegar esses cadernos, é só ir lá de manhã e pedir para, no meu escaninho, tá lá. Não vi de quem que era, nem olhei, estava meio rapidinho, né? Então, quem tem o caderninho, que acho que não foi no dia que eu entreguei, ou entregou depois, vai lá pegar os cadernos que agora tem que ter essa matéria no caderno, tá? Então, vejam lá, gente, a química que vocês estão começando a estudar esse ano, espero que estejam gostando de química, que bom se vocês gostarem. É uma matéria muito interessante, uma matéria muito importante, que entra em vários ramos aí, abre leques, né? Em várias matérias que vocês poderão fazer na universidade, né? Cursos que vocês poderão fazer na universidade. Então, nós classificamos essa química, na verdade, em química orgânica, vocês vão estudar lá no terceirão, se nada mudar, e a química inorgânica, que é essa que a gente está estudando agora. Todas essas, tudo que vocês viram até agora, a gente estuda dentro da química classificada como inorgânica. É tudo química, mas tem uma pequena diferença lá para a gente estudar. Então, nesta química inorgânica, nós temos compostos, grupos de compostos, que estão presentes no nosso dia a dia, e que nós também classificamos em grupos ou funções, tá? Então, vamos dizer lá, deixa eu dar um exemplo. Você vai chupar um limão. O que o limão é? O limão é azedo, né? Então, nós temos lá, na nossa língua, receptores sensoriais para amargo, para o doce, para o salgado, para o azedo, né? Então, você vai sentir aquele azedo, né? Quando você vai, por exemplo, você vai comer um caqui, aqueles caquis que estão amarrentos, né? Que se dizem amarrentos, caqui verde, amarra. Lá, nós já dizemos que é sabor adstringente, né? Então, aí você já tem duas substâncias que nós vamos estudar de maneiras, classificar de maneiras diferentes. Então, essas que têm sabor azedo, nós temos, geralmente, uma função química que nós denominamos ácidos. Então, nós vamos começar a estudar a função química ácidos. Já lá, aquele caqui amarrento, nós temos a função química bases, o álcalis. O sal de cozinha, que dá aquele, que tira o insosso, né? Da comida, é sempre bom pôr um salzinho, não em grande quantidade, porque vocês sabem que o sódio não pode estar em grande... Ele está presente em tudo, na verdade. Se você olhar em todas as embalagens, tem lá nos alimentos, tem um pouco de sódio. Um pouco não, tem bastante, né? Então, o sódio não pode ser em grande quantidade, mas, claro que a gente põe o salzinho para dar sabor. E, o que que polui o ar atmosférico? O que é que... a maior causa da poluição é o quê? Geralmente, o dióxido de carbono, são os óxidos de nitrogênio, que a gente classifica, então, como óxidos. E o sal de cozinha, como muitas substâncias, como o giz, como o calcário, como uma certa, um monte de substâncias que a gente vai estudar, nós classificamos como sais. Então, na química inorgânica, nós estudamos quatro funções químicas, que são as funções ácido, base, sais e óxidos. Quem fez essa classificação foi um químico que estudou a condutividade elétrica dessas substâncias e que se chamava arremios, que era o gênio, né? Então, a gente vai estudar agora o que que é um ácido. Então, a partir de agora, eu quero que vocês coloquem no caderninho lá, tá? Então, funções da química inorgânica, funções, eu sei que vocês gostam de fazer bem caprichadinho, né? Nossa, o caderninho era tão lindo, eu tinha tanto prazer em recolher o caderno de vocês que me deixavam muito satisfeito. A maioria, tudo caprichadinho, com aquelas letrinhas lindas, funções da química inorgânica. Eu tenho que fazer, na verdade, um resumo, né, gente? Não dá pra coquear tudo, isso não demora muito. Funções da química inorgânica. De novo, escrever, que se falar já demora, escrever, então. Quais são, então, as funções da química inorgânica? O que que são funções? Na verdade, são grupos de substâncias que apresentam características semelhantes de vir a um grupo funcional. Então, tem um grupinho que caracteriza um ácido, tem outro grupinho que caracteriza uma base, depois tem o que caracteriza um sal, nós podemos reconhecer tranquilamente um do outro por um radical funcional, tá? Então, quais são as funções? Eu só vou colocar aqui, serão as funções ácido, tá? Ácido, base, sais e óxidos. Bases, sais e óxidos. Nós vamos estudar agora no final aqui da nossa matéria de química, essas funções. Ácidos, bases, sais e óxidos. Começando, então, pelo estudo dos ácidos, tá? Então, quais são as funções da química inorgânica? Ácidos, bases, sais e óxidos. Porque das funções orgânicas, coitados amiguinhos de vocês, dado terceirão, estão se vendo preto, porque aqui são quatro, lá são vinte, poucas funções diferentes, né? É bem mais difícil. Então, aproveitem a saber bem agora essas, porque depois é bom aprender já, pra depois ir acumulando as coisas e ficando mais complicados. Nós vamos agora, então, aprender o que são ácidos, quando que eu reconheço um ácido, tá? Eu vou fazer um resumo. Na apostila, tá diferente. Diferente não, mas tá assim, numa sequência um pouco diferente. Lá eles misturam ácido com base, eu não vou fazer isso, tá? Como eu já falei, tá gente? Então, depois a gente vai fazer algumas coisas que tem lá na apostila e tal, mas mais tarde um pouquinho. Então, o que que são ácidos? Ácidos são compostos moleculares. O que que são compostos moleculares? São compostos que são, que ocorrem por ligação covalente, ou seja, por compartilhamento de elétrons. Então, a primeira coisa que você tem que saber, ácidos são compostos moleculares, tá? São compostos moleculares, ou seja, são covalentes. Se eu errar aqui, se desculpem, tá gente? Porque eu quero falar, escrever e tudo rápido. São compostos moleculares. Então, o que que é molecular, professor? São compostos que fazem ligação covalente. Muito bem. Eu vou dar exemplo aqui do que que acontece com um ácido. Vamos dizer aqui, esse é um ácido muito importante, tá? É o HCl. O hidrogênio faz com o cloro. Olha o cloro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O cloro é um cara que é um halogênio, pertence à família 7A. E ele, então, está aqui fazendo com o hidrogênio uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons. Vamos fazer uma sociedade de compartilhar, né? Estou compartilhando. Então, gente, eu quero que fiquem bem claros. Parece um pouco difícil agora, mas tentem prestar bem atenção. O hidrogênio, quando ele está fazendo uma ligação covalente, quando dois átomos estão fazendo ligação covalente, e esses átomos são diferentes entre si, eu tenho hidrogênio, eu tenho o cloro, eu tenho uma substância composta, é formada por elementos diferentes. Sempre, embora esses elétrons pertençam aos dois elementos, sempre terá um elemento que tem maior atração sobre os elétrons. Já falei isso na aula anterior, é uma lembrança só. Então, aqui no caso, o hôcio, já apontei, quando o cloro vem passando bem gasoso e esvejadinho, né? Faz os elétrons suspirar. Então, os elétrons têm uma tendência maior a deslocarem-se para o lado do cloro. Mas, quando eles estão juntos, pertencem aos dois, tá? Entre tapas e beijos, o hidrogênio fica ligadinho com o cloro, tá? Estão ali casadinhos juntos. Porém, contudo, todavia, não obstante, se chegar a água, se chegar aqui a aguinha, que é H2O, sabem o que a aguinha vai fazer? A água vai romper essa ligação. O hidrogênio, que já está cansado, que diz, poxa, os elétrons estão sempre para o lado do cloro. E eu, coitadinho, fico aqui puxando os elétrons para o meu lado, mas os elétrons gostam mais de ficar com o cloro. Então, sabe o que, elétrons? Fiquem com o cloro que eu vou me embora. Então, o hidrogênio, eu já falei isso na aula passada, eu vou falar de novo, tem um próton e um elétron. Quando chega a água, o que acontece? O hidrogênio deixa o seu elétron com o cloro e vai embora, arruma a sua malinha e leva na sua maletinha apenas o seu próton. Nós chamamos de próton hidrogênio, uma carga positiva, só um próton carga positiva. E, na verdade, olha, gente, é mais complicadinho. Na verdade, o hidrogênio não vai ficar sozinho. Ninguém quer ficar sozinho. O hidrogênio vai ligar com a água, formando o chamado hidroxônio. O hidrogênio vai lá ligar com a água, formando H3O+. Esse mais aqui é aquele próton que o hidrogênio levou. E o cloro, como aqui ele acabou ganhando o elétron do hidrogênio, ele fica o cloreto, cloreto, ele fica um ânil. Então, a gente diz que a água é assim. Eu cantava a musiquinha agora do ácido. A musiquinha do ácido é a seguinte. Então, nós estamos casadinhos, o hidrogênio com o cloro, cloreto do hidrogênio, né? Então, o que acontece? Quando a água chegar, quero me ionizar. Com ela posso ligar, formando o hidroxônio. E segundo a Rênios, quero um gênio. A sida eu vou tornar a solução. A sida eu vou tornar a solução. Sou hidrogênio. Então, o hidrogênio, gente, é o hidrogênio próton, na forma de próton, o hidrogênio é o que caracteriza os ácidos. Então, nós vamos dar a definição de ácido segundo a Rênios. Então, e aqui está meio complicado, eu vou facilitar para vocês. Na verdade, nunca esqueçam que o hidrogênio vai se ligar com a água. Mas nós vamos fazer simplificado aqui. O hidrogênio está casadinho com o cloro, beleza, até que aparece quem? Até que aparece a água. Aguinha. H, dois, O. O que acontece, então? Eu vou separar esses dois aqui, tá? Vou fazer simplificado. Vou esquecer da água. Se bem que o hidrogênio liga com a água. Nunca esqueçam disso, mas eu vou fazer assim. Então, vai ficar H mais, mais, Cl menos. Separei os dois, formei íons. Lembra na aula passada? Isso aqui chama-se ionização. Então, a musiquinha, aquela que eu cantei, é meio difícil. Vocês vão decorar essa, que eu vou cantar agora, tem que decorar. É assim. Ácidos na água ionizam, liberando o cachão H mais. Só. Então, se eu perguntar, o que são ácidos? Ácidos são compostos moleculares, que na água ionizam, liberando o cachão H mais. Então, a presença desse H mais, é que caracteriza um ácido. Então, ácidos são substâncias, que ao serem colocadas na água, ionizam, liberando o H mais. Então, o que caracteriza um ácido? Ion H mais. Todo ácido tem, segundo a Rênios, tem outras definições de ácido, vão aprender mais tarde só. Então, vocês vão pôr lá, ácidos na água ionizam, liberando o cachão H mais. Então, ácido, segundo a Rênios, que era um gênio, ácido eu vou tornar a Rênios. Que fez esse estudo ali, da ionização, de associação iônica, foi esse cara, o a Rênios. Então, ácido, segundo a Rênios, fazer simplificado, Então, ácido, ácidos na água, ácidos, ácidos na água ionizam, ácidos na água. Então, quando estão em contato com a A, ácidos na água ionizam, liberando o cachão H mais. Ácidos na água ionizam, liberando o cachão H mais. Então, H mais é o radical característico dos ácidos. Ácido na água ionizam, liberando o cachão H mais. Isso segundo a Rênios, como eu falei para vocês, e o hidrogênio não fica sozinho, porque ele liga com a água. Nós vamos aprender lá no primeiro ano só. Ácido na água ionizam, liberando o cachão. Vamos aprender com a professora Juliana. o cachão H mais. H mais. Então, isso aqui é o radical característico dos ácidos. Muito bem. Eu quero que vocês copiem bonitinho no caderno. Com essas funções aqui, que eu quero ver, ácidos, base, sais e óxidos. O que são ácidos? São compostos moleculares e na água ionizam, liberando o cachão H mais. Então, isso seria a definição de ácidos. Agora, nós vamos ver a classificação dos ácidos. A classificação dos ácidos. Primeiro, definição. Qual é a definição de ácidos? Vou perguntar em exercícios lá. O que são ácidos? Ácidos, eu quero que ponham compostos. Não quero que pesquise no Google e ponham lá coisa difícil, que não tem nada a ver. Eu quero que vocês ponham o que eu falo aqui. Ácidos na água são compostos moleculares que na água ionizam, liberando o cachão H mais. Quero que seja assim. Então, agora, classificação desses ácidos. Classificação. A primeira coisa era definição. Agora, classificação. Classificação dos ácidos. Como é que se classifica? Então, primeiro, tem várias classificações. Primeiro, quanto ao número de hidrogênios que se ionizam, que saem, que se separam dos seus respectivos ânions. Então, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O que é hidrogênio ionizável, professor? É, a Vitória está perguntando, o Luquinhos está perguntando, o Matheus está perguntando, o que é, né, Rio, Lucas, o que é hidrogênio ionizável? Entendi, professor. Hidrogênio ionizável é todo hidrogênio que está no composto ligado e quando eu coloco na água, ele vai embora morar com a água. São hidrogênios ionizáveis. Então, vamos ver lá. Nós temos os monoácidos. O que é mono? Um só. Um hidrogênio só. Monoácidos. Então, vou dar exemplos. Um, que apresentam apenas um hidrogênio ionizado. Um hidrogênio ionizável, que vai ligar-se com a água. Ionizável. Tá ruim esse, de novo, esse, deixa eu ver se esse aqui escreve melhor. Hidrogênio ionizado. Então, por exemplo, eu tenho aqui, H, C, já vou até dizer o nome desse ácido. Esse ácido chama-se ácido clorídrico. Ácidos bem fortes, né? Então, ácido clorídrico, quando colocado na água, então, mais água, eu não vou colocar a água do lado de lá, embora a água daí forme um hidroxônio, mas isso vamos deixar para depois. Tem um hidrogênio cloro. Então, veja bem. Um hidrogênio só, tá? Então, vou pôr H. Como é que vai ficar esse hidrogênio? Cátion hidrogênio. Mas, o que está ligado com ele é o cloro. Vai virar-se ele menos, porque vai ganhar o elétron do hidrogênio. Não é a ligação iônica. Ligação iônica, quando alguém quer dar, é o outro que receber. Porque o hidrogênio não quer dar. Mas, com a água, ele é obrigado a acabar dando o elétron para o cloro. E transforma-se no cátion H+, que caracteriza o ácido. Então, uma substância só é ácida, que ela é capaz de, segundo a Reynolds, né? De liberar esse cátion H+. Então, esses são monoácidos. Um hidrogênio ionizável só. Diácidos, como o próprio nome está dizendo. Diácidos. O que vocês já poderiam concluir? Se monoácido tem apenas um hidrogênio ionizável, diácidos tem dois hidrogênios ionizáveis. Ionizáveis. Como assim? Então, veja bem aqui. Vamos dizer que eu tenho esse cara aqui. H2S. O nome desse ácido aqui é ácido sulfídrico. É aquele ácido que tem o cheiro de ovo podre. Então, às vezes, você vai abrir um ovo, ele já está choco. Aquele cheiro horroroso. Também é o cheiro do pum. Quando o pum fica lá, aqueles gases lá no nosso intestino, você comeu repolho, você comeu uma feijoada, aquilo que fala uma mistureada total, aquilo lá vai dar origem aos gases que podem perder esse cheiro mesmo. Cheiro horroroso. Quem perdeu? Quem perdeu? Quem perdeu? Eu tinha um aluno que fazia assim, dá uma espagrafinha, ele é mal educadinho. Quem perdeu? Quem perdeu? Ele dizia, né? Então, aqui. Ácidos. Esse que é o sulfídrico. Daquele cheirinho, eu vou pôr. Esse ácido, eu tenho dois hidrogênios. Então, agora, cuidado, prestem bem atenção, que aqui fica um pouco mais difícil. Esse dois, como eu vou fazer agora do outro lado, que vai ionizar, esse dois quer dizer dois hidrogênios. É como se fosse assim, H, H com ligação covalente com um enxofre só. Então, esse hidrogênio vai embora. Tchau, hidrogênio. Deixou o elétron para o enxofre. O enxofre ganhou o elétron. Aí, esse hidrogênio também vai embora. Vai ligar com a água. Tem que ter duas águas aqui, perdão. Esqueci de colocar. Mais duas moléculas de água. Dois de H2O. O que eu vou ter aqui, gente? Dois hidrogênios vão sair. Então, esse dois, querido, são dois. O que o ácido libera? H mais. Então, eu vou pôr H mais. Não pode ser H2 aqui, tá? É H mais, que é a característica do ácido. Só que são quantos? Não precisa fazer isso aqui. Só olhar aqui. Quantos hidrogênios tem? Dois. Então, vai ter dois hidrogênios ionizados. Mais o enxofre. A carga, que agora é sulfeto, não é mais enxofre, a carga desse enxofre vai ser o número de hidrogênios também. Quantos hidrogênios ionizar? Dois. Então, a carga do sulfeto vai ser dois menos, tá? Então, o número de hidrogênios que saem vai ficar a carga negativa para o seu ânion. Sai o hidrogênio e o ânion. Quando os hidrogênios saírem, e não esqueçam, por favor, que eu tenho aluno que às vezes, olha só, não quero que aconteça com vocês, que colocava no hidrogênio mais, 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 enxofre, o hidrogênio de mais. Quer dizer, o que é mais? Mais é próton. Quantos prótons o hidrogênio tem? Um. Então, jamais o hidrogênio pode aparecer com duas carvinhas positivas. Nunca. Porque ele só tem um próton. Nós estudamos isso na tabela periódica, o número autônico dele é um. Ele tem um próton só. Não pode, de jeito nenhum, ter H mais, mais. Porque eu tenho que ficar muito bravo. Não preste atenção, não assisti essa aula, né? Nem assisti os outros também. Então, aqui. O que que eu dou está na perfeita? Dois cátions hidrogênios. Então, é um diácido, porque tem dois hidrogênios ionizados, tá? De ácido. E esse é o ácido sulfídrico. Aquele é o cheirinho ruim, do cheirinho de ovo pobre, né? Cheirinho muito ruim. Ele é tóxico, viu, gente? Não é um ácido assim qualquer, não. É um ácido fraco, mas tóxico. Agora, vamos ver lá. Triácidos. Triácidos e tetraácidos. Nós vamos ver hoje. Triácidos são ácidos. Triácidos são ácidos que têm três hidrogênios ionizáveis. Na verdade, hidrogênio, eu também vou pôr mais. Três hidrogênios. Vamos pôr esse ácido aqui. Esse ácido está presente na Coca-Cola. Se tomar muito desse ácido, também não presta. H3PO4, tá? Então, isso vai até triácidos. Você vê os tetraácidos, poliácidos, mas não são ácidos muito comuns, né? A gente não vai rever tanto. Então, é triácidos, pra mim, tá bom, vocês sabem. Triácidos. Opa, esqueci de colocar. Quantas moléculas tem que ter de água? Três. Tá? Três. Então, o que vai acontecer com esses hidrogênios? Vão embora. Vão embora, vou ligar com a água lá, vão embora. Mas eu não vou mostrar ligar com a água, vou ligar eles sozinhos. Quantos hidrogênios são? Como é que eu tenho que fazer? Vamos ver se eles pegaram esse jeitinho. Quantos hidrogênios são? Três. Eles vão se transformar no quê? Em íons hidrogênios, em cátinos hidrogênios. É carga do cátinos hidrogênios. Um mais. Um mais. Então, H mais, né? Quantos hidrogênios? Três. Então, põe esse três na frente agora. Não é ali do ladinho, não. É três cátinos hidrogênios. Mais. Esse mais não tem nada a ver com carga. Mais demais de soma mesmo. Mais quem? Mais tudo o resto. O resto não vai mexer com nada. P.O.4 e a carga desse P.O.4, que chama-se fosfato, no caso aqui vai ser três menos. Três carguinhas positivas, três carguinhas negativas. Vocês sabem sempre que o soma de cargas positivas e negativas tem que dar zero. Mas eu não sei, professora, fazer isso. Ó, só pegar isso aqui, ó, pegar os hidrogênios. Quantos hidrogênios? Três. Colocar esses três na frente. O hidrogênio vai se transformar em cátion e o ânion, não precisa fazer nada com ele. Só tira lá e põe daí a carga. Se tem três hidrogênios, vai ficar menos três. Se tem dois hidrogênios, vai ficar menos dois. Se tem um hidrogênio, vai ficar menos um. Pronto. Então, eu quero quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, para vocês saberem fazer essas reações aqui de ionização. Com os ácidos ionizam. Ácidos na água ionizam, liberando o cátion H+, que é o radical característico dos ácidos. Então, a primeira classificação era essa. Quanto ao número de hidrogênios ionizados. Segunda classificação, segundinha. Seria essa, agora é importante, que eu já vou dar a nomenclatura para vocês dos ácidos. A segunda classificação seria quanto à presença, ou não, ou tem ou não tem, quanto à presença de oxigênio na molécula. Então, tem ácidos que têm oxigênio e tem ácidos que não têm oxigênio na molécula. Então, quanto à presença de oxigênio na molécula do ácido. Na molécula. Certo? Então, vamos ver lá. Quanto à presença de oxigênio na molécula, nós temos os chamados hidrácidos. Hidrácidos. Hidrácidos são ácidos, gente, que não têm oxigênio na molécula. Então, são ácidos que não apresentam oxigênio na molécula. Então, nós vamos estudar os principais hidrácidos. E eu já vou dar aqui a nomenclatura. Pelo menos esses que eu vou colocar aqui, vocês vão ter que saber. Decor. Agora entra um negócio que é decoreba mesmo, tá, gente? Então, como é que a gente dá nome para o hidrácido? Hidrácido, a gente dá nome assim. Nós colocamos o nome do elemento ácido. Nós colocamos a palavrinha ácido, tá? Ácido. E a gente coloca o nome do elemento central. O do elemento que está ligado ali. O elemento pode ser cloro. Nós vamos estudar principalmente os ácidos halogenídricos, que são os ácidos derivados dos halogênios, da família CTA, flúor, cloro, bromo e outro, né? Então, ácido, daí mais o nome do elemento central, nome do elemento, que às vezes nem é central também, né? Nome do elemento, mais a terminação hídrico. Hídrico. Os hidrácidos terminam em hídrico. Ah, é decoreba isso aqui, viu, gente? A gente tem que entender, mas também tem que decorar, não tem jeito. Hídrico. Então, quais são os principais? Então, eu, pelo menos, decoro os ácidos assim. Foram, aqui é que nem aquela macetinha lá da família CTA. Foram classificados Brasil, Itália, em Atenas, não, porque Atenas vai ter um elemento artificial, nem vai formar ácido aqui. Foram classificados Brasil e Itália com muito suor. Ai, suar muito pra ganhar o jogo, né? Foram classificados com muito suor. Então, aqui eu tenho flúor, cloro, bromo, iodo. Aqui eu tenho um radical chamado cianeto. Cianeto não é um elemento químico, são dois. É carbono com nitrogênio, tá? É quem chove. Como é que nós vamos, esses ácidos? Como é que são esses ácidos? Então, eu vou ter quem que é o radical característico dos ácidos? Hidrogênio, né? Não tem oxigênio. Então, HF, HCL, HBR, HI, HCM e H2S. Aqui vocês até podem fazer a classificação pra mim quanto ao número de hidrogênios ionizados. O que que é isso aqui? Só tem um hidrogênio, monoácido, 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 monoácido. Aqui tem dois hidrogênios, é um diácido. Também foi assim. Tem algumas exceções, mas eu não vou falar esse ano pra vocês. Vamos só aprender sem exceção, tá? O número de hidrogênios é... Tem um hidrogênio é monoácido, dois hidrogênios é diácido, tem três hidrogênios é triácido. Tem quatro hidrogênios é tetraácido, né? Então, aqui, como é que eu vou dar nome? Esse ácido é um ácido interessante. O nome dele é ácido. Ácido. Como é o nome do elemento aqui? Fluor. Então, é fluor, tá? Fluor. Hídrico. Hídrico. É o nome característico dos hidrácidos. Então, é o ácido fluorídrico. Fluorídrico. O ácido fluorídrico tem uma característica interessante, que ele corrói o vidro. Então, se a gente tem ácido fluorídrico, a gente jamais poderia acondicioná-lo em recipientes de vidro, porque ele corrói o vidro. Então, ele tem que ser colocado em recipientes plásticos. É interessante. É um ácido que é forte, é um ácido corrosivo, claro, você corrói o vidro, né? Imagina. E é um ácido que é usado pra fazer inscrições em vidros, porque ele corrói. Então, se eu quero escrever alguma coisa no vidro, eu posso usar o ácido fluorídrico, tá? E este ácido aqui é um dos mais importantes hidrácidos, que é o ácido fluorídrico. Portanto, em muitas reações químicas, usado, como eu já até mostrei na semana passada pra vocês, que é comercialmente conhecido com o nome de ácido muriático. O nome comercial dele, conhecido no comércio, é ácido muriático, que é um ácido clorídrico, tá? M-u-ri-a-ti-co. Muriático. Então, ácido clorídrico, vamos falar, eu não vou escrever ácido, não, né? Ácido clorídrico. Clorí-drico. O ácido clorídrico, o ácido clorídrico, também existe onde no nosso organismo? No estômago, né, gente? A gente tem ácido clorídrico no estômago, o ácido extremamente forte, corrosivo, ataca os metais, mas o nosso organismo contém uma camada de células que protegem o nosso organismo contra, né, essa ação corrosiva do ácido clorídrico, mas ele é extremamente importante na digestão também. O ácido clorídrico é um ácido lá muito importante, né? Esse aqui já a gente quase não usa mais em reações clínicas, né? Que é o ácido bromo, ó, bromo, eu tiro o O e põe o hídrico. Bromídrico, tá? Ácido bromídrico. Esse aqui é iodo, então é ácido iodídrico, iodídrico, certo? Ácido iodídrico. Esse aqui, gente, é um ácido, ele é um ácido fraco. Depois eu vou explicar pra vocês, acho que tem que ser na próxima aula da semana, porque você não vai ficar muito comprida essa aula. O ácido cianídrico, ele é fraco, mas o ácido fraco não quer dizer que ele não seja, não seja tóxico. Esse é um ácido traquíssimo, mas é extremamente tóxico, é letal. Esse ácido, o ácido cianídrico, que foi utilizado, hoje já não se usa mais, né? Nos Estados Unidos ainda tem a pena de morte, né? Em alguns estados, usava-se a câmara de gás pra matar as pessoas, né? Daí sentenciadas à morte, coisas horrorosas, que também eu acho horror, mesmo a injeção letal. Se matar uma pessoa, deve ser horrível, né? Mesmo que ela tenha feito crimes horrorosos, mas matar, tirar vidas, acho que ninguém tem direito. No fim, não quero discutir esses assuntos, né? Que são polêmicos. Mas, enfim, eu acho terrível pensar nisso. E esse gás era então utilizado pra matar as pessoas nas câmaras de gás. E foi utilizado também na Segunda Guerra Mundial, no extermínio dos judeus, né? Coitados dos judeus, pensavam lá, quer tomar banho, o que que saía dos chuveiros? Saía ácido cianídrico, que é um gás, né? Extremamente tóxico. Ele toma o lugar do ox... Ele não deixa, aliás, o oxigênio penetrar nas células. Certo? Mesmo que você tenha oxigênio suficiente, ele não permite que o oxigênio penetre nas células e faça a respiração celular. Então, eu acho extremamente... Então, eu vou contar uma piadinha. Você quer dar aula, mas eu vou contar uma piadinha tragicômica. Não é... Não tô caçando, mas é só pra contar. Então, o Hitler... Sabe o que é o Hitler? O Hitler é louquinho, ó. O Hitler tava passando lá naquele... Nos campos de concentração. E aí, tá, nós judeus, que até pedimos, né? Judiação, que Deus o livre, né? Que é o horror, mas enfim... Então, os judeus estavam lá e o Hitler parou na frente de uma porcinha, aquela... Bastante na judeia, tá assim... Hoje eu estou com muito, mas muito bom humor. Tá bom humor, estou bonzinho hoje. Aí, os coitadinhos, os judeus... Ei, Hitler! Ei, Hitler! Pois é, eu vou... Metade de vocês vão para as praias da Ibiza, aquelas praias maravilhosas. Outra metade vai para as praias do Brasil, coisa maravilhosa, aquelas praias brasileiras. Ai, coitadinhos dos judeus... Ei, Hitler! Ei, Hitler! Aí, o Hitler olhou pra eles, olhou pro lado e disse... Franz, traz a motosserra. Ó, espero que vocês entendam, tá? Então, esse ácido, como é o nome dele? Ácido cianídrico. Então, nossa senhora, tóxico por demais. Inclusive, quem descobriu o ácido cianídrico acabou morrendo pelo ácido cianídrico. Ele sabia que era tóxico, mas acidentalmente derrubou uma determinada quantidade lá e acabou morrendo pelo ácido cianídrico, né? E esse, aquele que eu falei que é o ácido com cheiro de ovo podre, que é o ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico, tá? Ácido sulfídrico. Então, gente, como eu não quero dar aulas muito extensas, né, pra vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir dar toda a matéria desse bimestre, não vou deixar pra vocês, pelo menos, então estudem esses ácidos e saibam direitinho o nome deles, né? Na próxima aula eu dou o exercício valendo a notinha e eu quero que todo mundo faça. A gente tem uma porção de gente que não me manda exercício, tá? Tem uns que mandam, tem uns que mandam uns, não mandam outros, então eu tô, sei lá, eu não vou ficar correndo atrás, tá? Vai ficar, sei lá, vai ficar com a matéria abaixo, enquanto que poderiam ter toda a oportunidade de ter uma nota boa. Tem gente que manda bonitinho, tá? Tem gente que manda, nossa, parabéns, fico super feliz, cada um sabe de si, né? E aqueles que não mandam, paciência, vou fazer o quê? Então, uma beijão até na quinta-feira. Obrigado. Obrigado.